Música Amigos da TV Serras e Sertões, estamos aqui no bairro Sal Nascente, na cidade de Luiz Gomes. Ontem à noite recebemos um vídeo através do WhatsApp, esse vídeo circulou em vários grupos aqui na cidade de Luiz Gomes, contando a história, ela mesma contando sua história, Jéssica Aparecida. Boa tarde gente, meu nome é Jéssica, sou daqui da cidade de Luiz Gomes, eu queria compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo hoje. Eu saí no intuito de casa de tirar meu benefício no valor de R$ 1.200,00, meu e do meu marinho. Quando eu cheguei na caixa, tinha uma fila e chegou a minha vez de eu entrar. Aí eu entrei e tinha três moças ajudando lá as pessoas a sacar o dinheiro. E eu peguei, perguntei para ela se tinha como ela tirar o meu dinheiro, que eu não sabia mexer no caixa eletrônico, na função de tirar o Bolsa Família não. Mas em outras funções, contos cartão, eu já tinha tirado. E ela pegou e tirou o meu dinheiro, disse que só tinha R$ 300,00 e me deu esse comprovante aqui, deixa eu botar aqui para vocês, esse comprovante, que não é o número da minha conta, do meu benefício. Jéssica, como foi que isso aconteceu lá na cidade de Souza? Aconteceu que eu fui para sacar o valor de R$ 1.200,00 na caixa. Quando eu cheguei lá, eu pedi ajuda para uma moça que estava ajudando, no caso tinha três mulheres ajudando. E quando chegou lá, ela sacou o dinheiro para mim, na boca do caixa, eu estava do lado. Ela me deu esse comprovante aqui, que não tem minha conta, nem meu nome, nem nada. E disse que só tinha esse valor. Aí eu fiquei me perguntando, né? Mas não era para mim tirar R$ 1.200,00. Aí ela disse, olha, você tem que ligar no R$ 121,00, ou era no R$ 111,00, ou entrar no aplicativo. Aí hoje eu fui cedo na secretaria e Fernanda, que é a mulher que trabalha lá, me informou que tinha sido liberado somente R$ 600,00, no valor de três meses. E eu fiquei mais aliviada, por não ter perdido R$ 900,00. No caso, só R$ 300,00. Mas Jéssica, quando você chegou lá na caixa, como era que essas moças estavam, quais eram as roupas que elas estavam usando? Roupa da caixa econômica mesmo lá? Estava, estava um jaleque azul, com o nome da caixa, e umas máscaras azul. Aí você já pensou em voltar lá e reclamar com a gerência, alguma coisa do tipo? Já pensei, já. Já pensei, já. Mas eu segui conselhos e procurei a secretaria para saber o que tinha sido depositado, o que tinha sido pegado, no caso, tirado de mim. E ela me orientou que eu fosse na caixa, passasse o cartão de novo, novamente, para ver se tinha algum saldo. E aí, como é que estava lá? Eu fui, o rapaz da lotérica disse que não tinha, não tinha nada, já tinha sido sacado, valor de R$ 600,00. Certo. E como é que vai ficar agora a situação? Você vai ficar perdido? Você vai procurar algum advogado, alguma coisa? O que é que vai ser feito a partir de agora? Vai ficar assim mesmo? Eu vou deixar assim mesmo, mas eu queria dizer que vocês não fossem para a caixa e tivessem muito cuidado, porque isso é verdade, aconteceu comigo e pode ser que aconteça com mais pessoas, né? Certo. É sempre aquela coisa, aquelas recomendações que sempre se fazem para não confiar em pessoas estranhas, nunca pedir ajuda, nunca dar o cartão, nunca dar a senha, nunca passar esse tipo de coisa, porque no final das contas sempre o que vai acontecer é o que aconteceu aqui com a Jéssica. Você vai ficar sempre no prejuízo. Jéssica, você é casada, ainda tem filhos, ficou no prejuízo? Fiquei. Fiquei no prejuízo. Sou casada, tenho dois filhos e tinha planejado ir no mercado, fazer umas compras e guardar o restante na conta para quando precisasse e voltar ao mercado novamente. Mas, graças a Deus, não foi perdido tudo e seja o que Deus quiser, né? Que essa pessoa bota a mão na consciência e não faça mais isso com ninguém. E aí, a situação como é que está? Como é que fica? É, fica que eu vou deixar assim, mas eu estou dizendo aqui, dando esse conselho para vocês, né? Não fazer a mesma coisa que eu, não se deixe, não dê cartão para ninguém, nem peça ajuda de uma pessoa estranha, nem nada. Só isso. Agradecendo aqui a nossa amiga Jéssica, o pessoal aqui do bairro Sol Nascente, Mais um trabalho aqui da TV Serra Sertões, orientando e informando aqui a comunidade com relação a esse fato que aconteceu aqui com a Jéssica Aparecida, moradora aqui do bairro Sol Nascente. E aí E aí E aí E aí E aí